Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos de volta. Hoje, 11 de julho, nós celebramos um santo muito popular, muito amado pelo povo, São Bento. São Bento, ele fundou esta linda congregação monástica dos Beneditinos, Bento Beneditinos. Os monges podem ser sacerdotes ou não sacerdotes, mas eles vivem sobretudo no silêncio e na oração. São também grandes educadores de vez em quando. Mas São Bento, na sua regra, ele faz essa proposta, ora et labora, isto é, reza, ora, mas trabalha ao mesmo tempo. Por isso que nos mosteiros, os monges vivem uma profunda vida de oração, mas eles trabalham, eles colhem, eles plantam, eles vivem do suor do seu próprio rosto. Antigamente, eles estavam mais no campo, nas periferias das cidades, nos grandes mosteiros. Mas hoje temos também beneditinos nos grandes centros, como educadores, com escolas, com universidades, mas não falta aos beneditinos a oração, como não falta aos beneditinos o trabalho. São Bento, ele nos ensina isso? Ora et labora. Vamos rezar sim e vamos trabalhar sim. Vamos acabar com essa dicotomia. Alguns que só rezam e não fazem outra coisa. Alguém que só trabalha e não reza. Vamos juntar a beleza da oração e do trabalho, do trabalho e da oração. Que São Bento nos ajude, interceda por nós, para trabalharmos e jamais esquecermos que precisamos da oração como oxigênio para nossa própria vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde e muito obrigado.